Dos 900 milhões de reais previstos para 2022 no orçamento de Três Lagoas, a cidade, a Prefeitura de Três Lagoas, já arrecadou neste ano 649 milhões de reais. Os dados sobre a receita e despesas da Prefeitura de Três Lagoas para o exercício financeiro de 2022 foram apresentados nesta quarta-feira durante a audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre. Sim, nós somos obrigados, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizarmos três audiências públicas anuais. Essas três são fechamentos de quadrimestres. Nós estamos no segundo quadrimestre de 2022. Então, nós convocamos a sociedade civil organizada e várias entidades para que eles pudessem participar dessa audiência onde nós vamos expor qual o comportamento da gestão Ângelo Guerreiro, em relação às receitas que foram recebidas e às despesas que foram contraídas durante esse período. De acordo com o diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, nesse período, Três Lagoas arrecadou 649 milhões de reais. As despesas acumuladas, liquidadas no segundo quadrimestre, importaram em 537 milhões de reais, o equivalente a 67% em relação ao total das despesas empenhadas. O volume das despesas liquidadas no segundo quadrimestre encontrou-se dentro das expectativas de execução, de acordo com o cronograma da programação financeira. Olha, nós estamos aí, nós tínhamos uma previsão de receita de 900 milhões, já entraram 649 milhões, correto, e de receita, já temos aí um comprometimento, ou seja, umas despesas empenhadas de 197 milhões. A Secretaria de Saúde foi a pasta que recebeu mais investimentos nesse período. Como sempre, a prioridade da gestão guerreira é a saúde, então a saúde sempre recebe uma fatia maior do orçamento para atender as demandas, tanto no final dessa pandemia estabilizada, quanto outras ações de saúde que são executadas. Pela primeira vez, a Secretaria de Infraestrutura recebe valor maior do que a Secretaria de Educação neste período. No entanto, a Prefeitura de Três Lagoas tem aplicado, tanto na saúde quanto na educação, valores acima do previsto constitucionalmente. Sim, nós temos várias obras acontecendo, né? Então, o governo Ângelo Guerreiro, ele prioriza a infraestrutura. Então, um trabalho que está sendo feito aí no primeiro mandato, segundo mandato, então essas obras estão acontecendo. A população está vendo que asfalto, drenagem, então são ações, assim, contínuas. É, nós temos aí nos índices obrigatórios, só para você fazer uma comparação, nós temos aí um índice de 15% da saúde, nós já investimos 27,5%. A educação, nós temos de 25% de investimento, nós estamos em 20,8% porque nós temos vários processos de citatórios acontecendo. Acredito que até o final do ano vamos passar aí de 26%, 27% na educação. Então, mantendo-se o nível aí de previsão inicial e todas as secretarias, todos os órgãos, assim, atendidos, porque foi feito um planejamento, o prefeito fez um plano de governo, né? Quando entrou agora nesse segundo mandato e também nós fizemos a projeção de quatro anos através do PPA. Então, essas projeções estão sendo atendidas, essas metas que foram criadas e nós conseguimos atender todas as demandas das secretarias. Neste ano, o Três Lagoas apresentou o superávit no orçamento. Sim, se você analisar, nós temos aqui, nós somos diferenciados, né? No município, nós temos sempre uma arrecadação linear. Então, sempre essa previsão a gente consegue arrecadar um pouco a mais. É uma característica nossa, né? Por sermos aí uma da capital da celulose, vários serviços. E aí, com isso, a gente consegue também ter uma previsão orçamentária também. Ela aumenta a nossa previsão orçamentária. Com isso, ganha o município, ganha o cidadão, ganham todos. Superávit de 200? Quantos milhões? É, nós tínhamos uma previsão de 900 milhões de orçamento inicial. Nós já estamos com uma previsão, assim, uma previsão de 1 milhão e 100 de orçamento. Mas aí, o orçamento significa que nós temos uma projeção. Se realmente se cumprir, a gente vai executar em cima desse parâmetro. Na próxima semana, a Secretaria de Finanças realizará audiência pública para discutir o orçamento 2023. Com base na arrecadação dos últimos anos, nós temos uma projeção aí de mais de 1 bilhão de orçamento para 2023. Estamos fechando essa projeção essa semana. Vamos sentar com o prefeito, apresentar para ele. E essa proposta, nós vamos aqui fazer audiência pública, apresentar para a população, para que ela saiba o que vai acontecer em 2023. Esse projeto de lei que está sendo elaborado vai ser enviado para os vereadores, para análise dos vereadores. Eles vão analisar as informações, vão fazer suas contribuições. E esse orçamento vai ser fechado e provavelmente iria aprovado, conforme a lei orgânica do município, até o meados aí do mês 11, por aí, mês 12. Obrigado. Obrigado. Obrigado.